Nossa, é uma coisa muito louca. Quando você está na internet, você não segue muitas pessoas no teu Instagram. Você segue aí talvez uma centena de pessoas no teu Instagram. E quando você está na internet, o que faz você seguir alguém? Ou desseguir alguém? O que te chama a atenção nas pessoas? Eu consumo pouco conteúdo na internet, para ser bem franco. O que acontece? Como eu trabalho bastante, ou seja, tenho uma rotina de reuniões, eu não sou uma pessoa que mostra o meu dia a dia na internet. Não faz parte da minha proposta no Geração de Valor mostrar meu dia, como é. Mas não é porque estou escondendo, não. É porque não tenho tempo. Eu dirijo uma empresa que tem milhares de funcionários, tem uma série de atribuições, um monte de reunião. Então, por exemplo, um dia como quarta-feira ou como ontem, eu tenho reunião de manhã até a noite, uma atrás da outra. Então, toda quarta-feira é assim. Toda quarta. É o meu dia de reuniões gerenciais. Então, eu não sou um cara que mostra o meu dia a dia. Não é a minha proposta. Muita gente até pede, mas não tem como, não tem um tempo para fazer isso. Então, eu procuro doar, dar ali, entre uma reunião e outra, quando eu acordo, antes de dormir. Enfim, eu sempre procuro estar fazendo... Sou eu mesmo que atualizo. Não tenho ninguém que mexe no meu perfil. Não tenho alguém que posta. Não. Eu faço ali toda a postagem. Eu respondo aí umas, sei lá, 30 perguntas por dia, pelo menos. Ali nas caixinhas, essa é a minha proposta. Mas eu não tenho... Me lembra da pergunta, Joel, que eu acho que eu me perdi aqui? É que você... Eu disse que você não segue muitas pessoas. Isso, isso, isso. Pronto. Então, eu acabo usando o tempo que eu tenho disponível, que não é muito, para produzir conteúdo, para dar. Entendi. Então, eu consumo pouco conteúdo na internet. Então, eu procuro estar com os amigos, pessoas que eu gosto, pessoas que eu estou observando, que eu acho que são pessoas interessantes, que estão crescendo. Gosto, de alguma maneira, de alguma maneira ajudar, colaborar com essas pessoas. Então, realmente não são muitas pessoas, porque... Não porque eu não gostaria, mas é porque acaba o tempo sendo escasso e eu uso esse tempo mais para produzir o conteúdo. Eu estou ali muito mais para dar do que para consumir. Mas você tem faro para a gente talentosa, certo? É, a gente acaba acostumando, vendo na internet quem tem pega, quem tem liga. Porque tem gente que fala e não pega, não cola. O cara até é bom, tem um histórico bom. Às vezes é um bom empresário. Mas o cara fala, não tem. Às vezes o cara está fazendo aquilo por técnica, está fazendo para ganhar seguidor, está fazendo para ganhar relevância. E a audiência sabe. A audiência sabe. Se você está ali e tem realmente ali um chamado e gosta de entregar, a audiência percebe. Sim. Então, a gente percebe quem tem liga, quem não tem liga. E eu gosto de acompanhar. É, né? E você também não... Acompanho menos do que gostaria, mas gosto. Certo. Pô, então eu estou aqui me sentindo muito bem. Porque do pouco que você me acompanha, você sempre está lá. Mas você é inspirador, né, meu amigo? Você sempre está lá. Você já te acompanha há quantos anos já? Uns três para quatro. Três e meio, talvez. Estava lá em Santos. E, cara, pô... Não estava de Land Rover aqui, né, cara? Não estava, não estava nessa época. Estava andando... Mas já era o cara. Já era o cara. E eu sempre falo, quando eu estava dentro de um ônibus lotado, também já era o cara. E tem muita gente hoje que está em uma situação em baixa, que até está nos ouvindo aqui, que é o cara. A cara e o cara. Sim. É legal, assim, gente que acredita em você quando você está aí, na posição que você está. Esse que é bacana. Sim. E o que, por exemplo, te chama a atenção em alguém que você fala tem liga aí? Tem... O que é? É comunicação? É verdade? É inteligência? É visão? É criatividade? O que me chama mais atenção nas pessoas, Joel, é a lealdade, cara. É o que me chama mais atenção nas pessoas. Eu ver alguém... Eu não me aproximo de pessoas que eu acho que são desleais. Pessoa desleal é uma pessoa com agenda dupla, pessoa que tem segundas intenções. Não. Assim, eu gosto... Sinto verdade, sinto transparência. Eu gosto. e pessoas que trabalham comigo, a característica que eu mais admiro é a lealdade. Lealdade não é o cara que trabalha na minha empresa e vai ficar trabalhando na minha empresa o resto da vida, não pode arrumar um emprego melhor. Não é disso que estou falando, não. Sim. Lealdade na verdade, lealdade no compromisso. Porque a gente pode... Tem compromisso, tem que ser leal com os compromissos, tem que cumprir os compromissos. Não tem... Na frente de um jeito e por trás de outro. Pessoas duas caras, pessoas que não... Ser duas caras é ser desleal. Lealdade, para mim, é a característica de alguém que eu mais admiro. Caracas. E te digo mais, você que hoje está aí crescendo... Também não esperava por essa. Tua equipe está crescendo, tua equipe está avançando. Eu prefiro o leal menos talentoso do que o desleal hipertalentoso. Entendeu? O leal, cara... O cara para estar do teu lado é gente leal, gente honesta, gente que fala a verdade, gente que não tem duas caras. Esse é o cara para estar do seu lado. Sim. Esse é o cara. E aí, o talento vai desenvolvendo... Óbvio que tem áreas que, por exemplo, o cara é designer. O talento conta bastante. A área artística, o talento... Aí você vai ter que buscar o cara talentoso e leal. Sim. Entendeu? Mas em primeiro lugar, leal. Cara, leal em primeiro lugar. Eu quero ter gente... Eu quero ter gente leal do meu lado. Agora, você quer gente leal, você tem que ser leal também. Show. Você não pode ter agenda dupla, você não pode... Tem que ser leal. O que você chama de agenda dupla? Agenda dupla é mais ou menos o seguinte, tá? Vamos imaginar. Eu casei contigo. Casei contigo. Somos um casal. Casei com você. E eu já estou aqui pensando, cara, tem um plano B, você entendeu? Já tem um esquema aqui, pensando, você entendeu? Agenda dupla é isso. Eu já maquino o negócio, eu já faço uma coisa aqui com uma intenção diferente daquela que eu digo para você. Isso é agenda dupla. É o cara que trabalha na sua empresa e está falando com o teu cliente e na cabeça dele está assim, cara, eu vou dar meu telefone para ele para fazer um frila. Entendi. Isso é uma agenda dupla. Entendi. Ele não está alinhado com você, não está leal com o seu interesse. Isso é uma agenda dupla. Tem problema alguém trabalhar com você e sair e trabalhar contra você? Nenhum. Zero. Aliás, todo mundo que saiu, trabalhou comigo, saiu, sai abençoado. Mas o cara, enquanto está com você, tem que ser leal. Tem que lutar a tua luta. Tem que estar com a agenda alinhada com a sua agenda. Esse é o tipo de gente que eu quero ter do meu lado. Em qualquer área. E você não se associa com gente que eu vejo você muito criterioso nas associações que você faz, né, Flávio? Tem que ser. Eventos que você... Você não está em tudo quanto é evento. Não está em tudo quanto é lugar. Para te ver em um evento, por exemplo, presencial, hoje, tem muito tempo que você não vai, que eu não vejo. É raríssimo. É raríssimo. Não entra em uma live de qualquer um. Não está... Não defende, não promove. eu te vejo muito... Acho que você é muito maduro nesse aspecto da tua imagem pessoal, assim como empresário, né? Na live que você falou para mim lá no Instagram, você falou do problema da foto. Lembra disso? Qual o problema da foto? Você falou assim, a gente estava conversando, aí eu falei assim, Flávio, o que pode me desabonar agora? No passado não tem nada, pode me desabonar e tal, né? E, por exemplo, lá na frente, no futuro, talvez só uns erros, mas, por exemplo, vai ser muito difícil e eu comentei um erro com uma esposa. Você falou, opa, não é difícil, é fácil. Imagina você daqui a pouco, tal, faz alguma coisa, se enfia em uma enrascada, tira foto com alguém. Aquilo foi uma das coisas que mais me marcou, assim, né? Porque eu parei, eu fiquei pensando, fiquei pensando, fiquei pensando, eu fiquei pensando, fiquei pensando qual o mecanismo que eu tenho que ter para identificar. Você tem que se proteger sempre, cara. É muito fácil errar. Não é difícil acertar, mas é muito fácil errar. Olha lá, não é difícil acertar. Não é fácil acertar, não é difícil acertar, não é difícil acertar, mas é muito fácil. Mas é muito fácil errar. Muito fácil errar. Em todas as áreas da vida. Então, é muito melhor ser, como na operação, para você reter, na retenção, lembra que era preditivo? Preditivo. É muito melhor você ser preditivo e se antecipar. Lembra que eu falei que se eu precisar dizer não para uma proposta indecente, de corrupção, por exemplo? Se eu precisar dizer não para alguém, eu já errei. Já errei. Onde é que eu dei espaço para aquele infeliz me fazer essa proposta? Onde é que eu dei espaço? Que comportamento eu tive que deu espaço, que fez passar na cabeça dele que ele poderia me fazer uma proposta de corrupção? Eu errei. Então, eu quero estar um passo antes. É preditivo. Isso em todas as áreas, Joel. Em todas as áreas. Teu casamento. Eu te falei isso lá na live. Falou. Ah, você ficou famosinho, está aí. As minas vão aparecer, meu amigo. Sim. Está tudo certo. O lance é o seguinte. É isso que você quer para a tua vida? Para o teu casamento? É esse exemplo que você vai querer ser para o seu filho? Aí, cada um vive a vida do jeito que quiser. Não estou aqui para poder dizer como as pessoas devem viver a sua vida, não. Mas para quem quer ter uma família séria, tem que ter um comportamento. Tem que ter. Ou então é o seguinte, para de mentir dizendo que quer ter uma família séria. Tudo bem. Mas o que quer ter, vai ter que ter um comportamento, vai ter que ter lealdade. Ah, de novo a lealdade. Sim. A pessoa que está do seu lado. Sem jeito. E para muitos esse assunto é careta. Está bom, eu sou careta, então. Eu falo de lealdade, falo de fidelidade, gosto da minha mulher, estou há 30 anos com ela. Você vai ser careta? Está bom, então eu sou careta. É otário o cara que não pega a corrupção? Então está bom, eu sou otário. Então eu quero ser otário. Amo ser otário. Que careta. Agora, os espertos, deixa os espertos para lá, né? É.